Música Estamos aqui com o Rodrigo Duz, que é colecionista. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Conta pra nós como é o seu trabalho como colecionista. Na verdade é uma paixão que já vem desde criança, na verdade. Desde os meados da década de 90 eu coleciono figurinhas da Copa do Mundo e depois partiu para cartões telefônicos. E na questão dos cartões telefônicos eles pararam de fabricar, começou a surgir o celular, né? E daí a gente começou a colecionar cédulas e moedas. E hoje eu consegui transformar meu hobby, que seria o colecionismo, em uma profissão montando a loja física aqui em Xaxim. São vários anos então que se vem colecionando. Tem moedas aí, cédulas de quantos anos mais ou menos atrás? Ah, eu tenho moedas de 1786, tenho moedas mais recentes, tenho cédulas de réis, cédulas internacionais. É uma gama bem vasta, assim, tipo especificar quais as mais velhas, assim, pelo menos seriam essas aí, 1786 é a mais antiga que eu tenho, assim. Moedas e cédulas seria o seu forte no seu hobby, né? Mas você trabalha com mais alguma coisa, mais alguma coleção? Hoje eu coleciono garafas de cerveja, coleciono carinhos Rotwills, coleciono cédulas nacionais, cédulas internacionais, coleciono outras coisas, mas na loja em si, eu vendo hoje miniaturas de carinhos, vendo disco de vinil, eu vendo moedas, cédulas e toda a parte de álbuns, e no caso os periféricos para uma coleção, no caso álbuns para cédulas, álbuns para moedas, folhas e todas as coisas que a pessoa precisa para iniciar uma coleção. Certo, e Rodrigo, como é que funciona o seu trabalho? É só nacionalmente ou internacionalmente também? Hoje nosso foco mesmo é só nacional, no caso, eu vendo pelo Mercado Livre, pouco mais de 2 mil vendas no Mercado Livre, e temos um grupo aqui regional, que é o grupo Colecionadores de Chapecó Região, que é um grupo do WhatsApp, criado em Chapecó primeiramente, mas se abrangeu por toda a região, no caso. Hoje nós temos pessoas de todo o estado que colecionam, e uma vez por mês nós temos um encontro regional de colecionadores, que é feito em Chapecó, algumas vezes foram feitos aqui em Chaxim, na loja mesmo, e em outras cidades, mas sempre mesmo, a maioria das vezes é em Chapecó. Esse é um grupo aberto do WhatsApp, se alguém quiser entrar, é um grupo de colecionadores que abrange todo tipo de colecionadores, não só a série de moedas, miniaturas, o que for, a gente tem um grande, um vasto número de pessoas que colecionam outras coisas também, então quem quiser entrar no grupo é sempre bem-vindo. Bacana, e nesse encontro que vocês fazem, como é que funciona? Vocês levam as suas coleções para mostrar para as outras pessoas, ou vocês só se reúnem para conversar mesmo? Não, esse é um encontro aberto, todo mundo pode participar, é um encontro que todo mundo que tem coisas para vender, que quiser comprar, quiser vender ou quiser trocar, pode chegar no encontro. O próximo encontro, inclusive, é dia 11 agora, em Chapecó, no próximo domingo, ele é das 2 da tarde às 6, e é aberto a todos, se você tiver alguma coisa para vender, ou para comprar, ou para trocar, pode chegar, de moeda, cédula, de figurinha, cartão telefônico, qualquer um que for o seu rob, ou qualquer um que for a sua coleção, todo mundo é bem-vindo para esse grupo. Certo, e Rodrigo, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo, o pessoal que se interessa em adquirir as cédulas, moedas e outros itens colecionáveis? Bom, hoje eu possuo a loja física, que é aqui em Chaxim, na rua 10 de novembro, 1055, bem ao lado da Igreja Matriz, que é a RD Coleções, eu tenho a página no Facebook, que seria a RD Coleções, ou pelo WhatsApp, o 9993-4004, que também pode adicionar, que eu chamo, e dentro desse número, no caso, você também pode ser adicionado no grupo do Colecionadores de Chapecó e Região, que seria o grupo. Então, se você quiser entrar em contato comigo, adquirindo alguma coisa, pode ser por esses canais que eu passei, ou pelo próprio Mercado Livre, que também tenho venda no Mercado Livre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto